Música Como está? Eu tenho recebido centenas de mensagens de pessoas dizendo Doutor, eu comecei a suplementar, a usar o magnésio específico que o senhor nos orientou e a dor de cabeça sumiu. A mesinha enxaqueca de anos desapareceram. E elas ainda relatam que o compartilharam com amigos e com familiares que tinham problemas crônicos de dor de cabeça e estão notando uma melhora expressiva. Eu quero falar sobre isso nesse vídeo e o porquê que isso acontece. E eu já te peço de antemão, compartilha esse vídeo. Tem pessoas que você pode aliviar um sofrimento de uma vida através de um compartilhamento do vídeo desses. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, eu sou cirurgião das doenças do intestino e criador do canal do Youtube Planeta Intestino com 6 milhões de inscritos. Já estamos em todos os continentes. E eu te convido você que não é inscrito no canal, se inscrever. Tem pessoas que gostam dos vídeos, assistem, compartilham, mas não são inscritos. É um prazer ter você conosco, a nossa família Planeta Intestino. Clique onde diz. Se inscrever-se, vai aparecer um sininho, se você clicar, você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas. E o que eu te peço para fazer agora, para não esquecer, clica em curtir, dê um like. Isso aqui é importantíssimo para o nosso canal. O canal é meu, o canal é seu. Lembra que nós trazemos aqui apenas informações com comprovação científica que é para você ter em casa e poder seguir as orientações do canal Planeta Intestino. Obviamente que nós já temos aqui no canal, se você digitar magnésio, Dr. Fernando Lemos, nós temos vários vídeos explicando por que temos repor magnésio, quais magnésios mais específicos. Claro que eu quero fazer uma pequena introdução para depois explicar que não são todos os magnésios que chegam no cérebro. Não são todos os magnésios que são bons para a parte cerebral. E é isso que nós vamos compartilhar nesse conteúdo aqui. Mas assim, vamos àquela base que todos precisamos. O magnésio é algo que nós temos que suplementar. Ponto. Outra coisa que eu sempre que eu posso falar para médicos que não estão acostumados na suplementação, não adianta você dosar o magnésio no sangue e dizer que está normal, está entre 1.7 a 2.5, está normal o magnésio. Na verdade, a maior parte do magnésio nosso está dentro da célula, tem que estar entre elitrocitário, dentro da célula. E quando você dosa no sangue, você não está dosando o magnésio dentro da célula. E muitas pessoas que pedem para os seus médicos para dosar um magnésio específico, entre elitrocitário dentro da célula, se surpreendem que o magnésio está lá embaixo. Mas como é que pode, o sangue está normal e o entre elitrocitário está lá abaixo? Porque as nossas alimentações não são entre aças fortificadas na lavoura com magnésio. Os nossos solos não são solos vulcânicos que têm uma quantidade certa de magnésio que precisaria. Por isso nós temos que suplementar. Sem contar que o magnésio não é remédio. O magnésio é algo que participa de 350 reações enzimáticas. O magnésio é importante para o coração, a arritmia cardíaca, é importante para a parte cerebral, é importante para o sono, é importante para a minha especialidade, para o funcionamento do intestino, é importante para as articulações, é importante para dores musculares, é importante para doenças degenerativas, é importante para uma série de coisas, para a memória. Só que existem vários tipos de magnésio. E eu quero explicar para vocês que a maioria dos magnésios não conseguem chegar em uma concentração correta aqui no cérebro. E a maioria dos medicamentos que nós utilizamos, muitos não conseguem chegar no cérebro. Nós chamamos assim, que eles não conseguem ultrapassar a barreira hematoencefálica, a barreira do sangue para o cérebro. E na verdade, por exemplo, já vou citar cloreto de magnésio, magnésio quelado, magnésio de malato, o magnésio PA, que muitas pessoas me perguntam. São magnésios ótimos para várias funções. Só que são magnésios que chegam em uma concentração muito pequena no nosso cérebro. E existem magnésios específicos que ultrapassam a barreira hematoencefálica. E os mais conhecidos e estudados é o magnésio taurato e o magnésio treonato. São dois tipos de magnésio que nós temos vídeos específicos aqui no canal, explicando, por exemplo, que o magnésio treonato está muito envolvido a aumentar a densidade das sinapses neuronais, que quer dizer que os neurônios ficarem um pouquinho mais próximos para poder a memória passar do neurônio para outro. É muito bom para a memória, para a cognição, para a concentração. Nós temos vídeos falando sobre o magnésio taurato. Inclusive, o que eu recomendo, tem associado também o inositol, que é algo muito importante. E ele é importante para ajudar também a baixar a ansiedade. Ele é bom que ele estimula um pouco a melatonina, auxilia no sono. Então ele tem grandes benefícios. Lembrando que tanto o magnésio treonato como o magnésio taurato, eles têm as funções dos outros magnésios. Porque ele é magnésio também, só que eles têm ações mais específicas também na parte do cérebro. E começaram vários estudos ao redor do mundo. Nós chamamos de estudos duplo-cego, randomizados. São estudos muito sérios. Que é utilizado um medicamento que é placebo, numa população sem eles saberem. E o magnésio treonato-taurato nas outras populações. E eles começaram a ver que quase 50%, isso é muito no estudo, das pessoas que tinham enxaqueca, livraram-se da enxaqueca. Outro estudo mostrou 78%, pegaram 81 pessoas, e 78% aliviaram as dores de cabeça que tinham que tomar analgésicos, no mínimo 5 vezes no mês. E aí começaram a estudar por que esses magnésios, que ultrapassam a barreira hematoencefálica, o magnésio taurato e o magnésio treonato, eles eram tão específicos, tão bons para a dor da cabeça. Primeiro, ajudam a modular a produção de vários neurotransmissores. E um deles é a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. que é o hormônio que te dá a estabilidade para resolver problemas frente às situações do dia a dia. Por isso que a maioria dos antidepressivos que os médicos, neurologistas, psiquiatras, eles prescrevem, é para melhorar a serotonina. Chama-se inibidores da recaptação da serotonina, para ficar mais serotonina no cérebro. E o magnésio é um dos moduladores, como ajuda a produção da serotonina. E nós sabemos que serotonina baixa no cérebro, irritação, depressão, constrição, e isso aí pode levar a dor de cabeça e enxaqueca. Começou a notar que o magnésio, que ultrapassa a barreira hematoencefálica, ele é importante para fazer vasodilatação dos vasos cerebrais. E o que é enxaqueca dor de cabeça? É o contrário, a vasoconstrição, os vasos se apertam, se fecham. Então, se você está usando alguma coisa que faz a vasodilatação, vai aliviar a dor de cabeça, vai aliviar as enxaquecas. Tanto que a maioria dos medicamentos usados para dor de cabeça, cita vários nomes comerciais aqui, não tem vínculo com o laboratório, Neosaldina, Sumax, Migrani, Ormigren, vários e vários que eu poderia citar para você, Cefalium, Cefalive, é para dar uma vasodilatação cerebral. E o magnésio, por si só, ajuda na vasodilatação. E também bloqueia os receptores chamados NMDA. Quando esses receptores NMDA estão ativados, estão hiperativados, estão em desequilíbrio, eles são uma das causadoras da enxaqueca. Então está estudado e tem ciência explicando por que tem tantas pessoas dizendo, doutor, a minha dor de cabeça sumiu. Eu passei e compartilhei o vídeo com uma amiga, com um familiar, com um parente, com um pai, com um filho, com um primo, com uma mãe, e ela começou a usar. E desapareceu a dor de cabeça. Viu que interessante? Pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo, é embaixo do título aqui, muitas pessoas perguntam, doutor, onde é que é a descrição do vídeo? É embaixo do título, você lê ali. Eu vou deixar ali bons magnésios Taurato e bom magnésio Treonato para você utilizar. Você pode dizer, doutor, em qual que eu compro? O Taurato ou o Magnésio Treonato? Se o teu problema, se você quiser que esse magnésio te ajude também para melhorar a tua qualidade do sono, diminuir a tua ansiedade, compra o Taurato. Se tu quiser mais especificamente para melhorar a memória, compra o Treonato. Tem uma coisa que eu discorda um pouco da bula desses medicamentos. Até a maioria dos laboratórios orientam, o Magnésio Treonato, eu sugiro usar após o café da manhã. E o Magnésio Taurato, usar após a última refeição, após a janta. A maioria dos magnésios são orientados para usar após a última refeição. Mas na minha experiência, eu observo que o Magnésio Treonato, que é mais para ativar a cognição, a memória, é melhor quando utilizado após a primeira refeição. E o Taurato, à noite, após a última refeição. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, marcas confiáveis e boas desses suplementos aí, que é bom para uma série de coisas, mas também vai auxiliar para as enxaquecas, dores de cabeça. Pessoal, não posso esquecer, nós temos uma página no Instagram, que é um conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube, que está beneficiando muitas pessoas. É dr.fernando__lemos. dr.fernando__lemos. E tem um selinho do lado, um selinho azul, para mostrar que é o canal oficial, que não é um canal falso. Abraço a todos, finem com Deus, e até um próximo vídeo. e até um próximo vídeo.